Fala, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo do quadro Lançamentos e Quadrinhos em Pré-Venda. Publicações que chegaram no site da Amazon, bem como aqueles projetos que estão em financiamento no Catarse. Eu vou deixar tudo devidamente linkado aqui na descrição desse vídeo. Se eventualmente vocês forem fazer suas compras tanto no site da Amazon, Loja Mundos Infinitos ou na loja da Panini, acesse aqui os nossos links, beleza? Vamos iniciar por publicações da Mythos Editora, Tex Grandes Mestres, volume 3, de Fábio Civitelli. Publicação que vai vir com 348 páginas, capa comum e preço de R$ 85,90. Eu fiz a resenha do volume 2 dos Grandes Mestres, do Tisse, que foi sensacional, galera. Realmente um dos Grandes Mestres dos quadrinhos italianos. E agora mais um deles, que é o Fábio Civitelli, apresentado aí pela Mythos Editora. Na sequência nós temos mais uma publicação do Ranger, Tex 657, bis, no rastro de Kit Carson, de Antônio Zamberletti e Sandro Sassistelli. É isso? Sassistelli. Publicação que tem 116 páginas, capa comum, preço de R$ 32,90. História completa e inédita. Vamos com a tábula editora, com a republicação de histórias constrangedoras do Velho Testamento. A capa original da publicação, olha só. Material que vai contar com grandes nomes, como Alan Moore, Neil Gaiman, Brian Bolland, Dave McKean. Enfim, 76 páginas, capa comum e preço de R$ 69,00. Eu já fiz a resenha dessa publicação numa live com a editora Script, que era detentora dos direitos dessa publicação, que agora passou para a tábula. Você também tem a opção, caso queira, obviamente, de financiar esse mesmo trabalho lá no Catarse. Então tem a opção via Amazon e no Catarse. Essa aqui nós temos o projeto com a meta flexível de R$ 4.500,00, 29% financiados e restam 31 dias. 11 histórias escritas e desenhadas pelos maiores artistas britânicos em uma HQ satírica e profana. Então aqui vocês vão ter mais detalhes. Como eu disse, eu vou deixar tudo devidamente linkado na descrição desse vídeo. E aí vocês vão poder conferir a arte da publicação, conforme eu estou mostrando aqui e tudo mais. Mais tábula editora com O Vampiro de Polidori, de John William Polidori, que basicamente roubou uma certa ideia numa reunião que teve Percy Shelley e Mary Shelley, quando ela elaborou, inclusive, a ideia para o livro do Frankenstein. E nós vamos ter aqui O Primeiro dos Vampiros, antes mesmo do Drácula de Bram Stoker. A arte vai contar com o grande mestre dos quadrinhos nacionais, que é o Shimamoto. São 68 páginas, capa comum, ainda não tem o preço da publicação. E olha que capa bacana, se for essa daqui vai ficar realmente bem legal. Nós temos esse mesmo trabalho em financiamento no Catarse. O Vampiro, Polidori e Shimamoto, da tábula. 54% financiados, restam 31 dias. Meta flexível de R$ 2.500,00. Décadas antes do Drácula, havia O Vampiro de Polidori, versão com ilustrações de Shimamoto. Então vamos dar uma olhada aqui no projeto. Olha só. Vai contar toda essa história que eu comentei brevemente para vocês. Aqui um pouquinho desse trabalho, com a arte do grande mestre Shimamoto, que tem um estilo aí bem característico. Olha só. Muito legal, hein? Depois vocês olham com mais detalhes. Ainda com a tábula Bestiário Goeta, com sigilos extras. Capa comum, ainda não está cadastrado o preço da publicação. 74 páginas do Paulic. Vamos agora com a editora Amino. Nós temos aí Fatale Vol. 2 de Ed Brubaker e Sean Phillips, com 432 páginas. Capa dura e preço de R$ 233,00. Galera, Ed Brubaker e Sean Phillips não tem erro. Eventualmente a galera vem perguntar, Fernando, Criminal vale a pena? Outra edição aqui vale a pena? Mataram, mataram, morrer e tal. Galera, tudo vale a pena desses caras. É sério. Eles são realmente diferenciados. E esses trabalhos aqui são espetaculares. Então, com certeza, vale a pena. Mesmo eu não tendo lido esse segundo volume, falo com base aí nas outras edições que já foram lançadas. E aí nós vamos ter o pacote Fatale, né? Que vai trazer 744 páginas em quadrinhos. São duas edições. Capa dura, ainda não está cadastrado também o preço da publicação. Assim como o pacote Universo Criminal. Material aí com 1.336 páginas. Capa dura, também não está cadastrado aqui o preço da publicação. Trazendo aí a dupla Ed Brubaker e Sean Phillips. Mais um pacotinho aí da Mino com Reckless. Material que vai trazer 432 páginas. Com capa dura, também ainda não tem o preço da publicação. Agora vamos com Nazi Killers, a história do exército secreto de Churchill, de Amazing Amiziani. 144 páginas, material da Nova Fronteira. Capa comum, preço de R$ 79,90. Poderia ter aqui umas artes da publicação interna, né? Mas, enfim. Vamos agora ir finalizando a parte da Amazon com o Santuário dos Dinossauros, volume 1, com postal exclusivo, de Itaro Kinoshita. Material da editora MPEG, com 192 páginas, capa comum e preço de R$ 39,90. Publicações que estão em financiamento no Catarse, Mortadelo e Salaminho, o Sulfato Atômico. É um novo selo da editora Figura. Tenho aí a meta de tudo ou nada de R$ 30 mil, 67% financiados e ainda restam 30 dias. A mais famosa dupla de espiões das HQs está de volta. Olha só, galera. Arte sensacional, né? O estilo linha clara. As recompensas aí do lado direito. Vocês vão ter aqui, ó, o resumão. A mais popular criação de Ibanez na Espanha, 1936 a 2023. Quando ele veio a falecer, Francisco Ibanez. O Ibanez, não sei qual é a pronúncia correta, belíssima escolha de arte de capa, as cores bem bonitas. Olha só a edição. Formato 21x30, papel cocher fosco 115 gramas, 56 páginas com miolo colorido. Vamos descer aqui para ver mais. Olha só. Tem o cupom aí de desconto. Depois vocês olham com bastante atenção aí, galera. Na sequência, nós temos Contos de um Futuro Imperfeito da Risco Editora. Material com a meta de tudo ou nada de R$ 25 mil, 24% financiados, restam 37 dias. Em o Futuro Distópico, a luta pela sobrevivência revela os segredos mais sombrios da humanidade. Aqui a introdução, publicada na revista 1984, entre 1980 e 1982. É uma obra de Alfonso Fonte. Recompensa do lado direito, aqui um pouquinho da arte da publicação. Capa da edição, olha só. Reúne 14 histórias curtas de ficção científica, cada uma variando entre 4 e 10 páginas. Aqui a capa da edição, conforme vocês estão vendo, mais um pouquinho da arte. Formato Magazine, com 21 por 27, capa dura, 96 páginas em preto e branco e papel offset 120 gramas. E aqui outras edições, né, da Risco, que inclusive já tiveram resenhas no canal Central HQs, menos o Frankenstein, que eu ainda não resenhei, e na verdade eu não tenho a edição, né, que é do Jorge Bess, e Ladras, que também não possuo. As demais, eu fiz resenha e Drácula, galera, do Jorge Bess, é um espetáculo, tá? Vai entrar para a lista de melhores do ano fácil. Então, aqui vocês vão ter, né, mais detalhes dessa publicação, um projeto bem rico aqui, ó, bem transparente, também mostra tudo, contextualiza, isso é bem interessante para o leitor. Vamos com o terceiro volume de Nathan Never, pela editora Futuro. Eu fiz recentemente a resenha do volume 2, e aqui nós vamos ter, nesse volume 3, A Zona Proibida, Os Homens Sombra e Os Olhos de um Estranho. 13% financiados, resta os 56 dias, meta flexível de R$ 30 mil. As aventuras do Agente Alfa continuam, é em ordem cronológica, galera. Por que volume 3? Basicamente, a Graffiti, né, a editora Graffiti, lançou o primeiro volume, daí ela sumiu do mercado, quem assumiu a publicação agora no Brasil foi a editora Futuro, com o volume 2 de Nathan Never, e pelo jeito vai continuar publicando o personagem. Lembrando que ela manteve o mesmo padrão gráfico, a mesma qualidade gráfica do primeiro volume da editora Graffiti, que é bem caprichado, diga-se de passagem. Então aqui você vai ter um resumão do personagem, né, esse daqui é a capa, né, dessa edição aqui, volume 3, e essa daqui do volume 2, olha só. Então nós vamos ter três histórias nessa publicação, assim como foi no caso do volume 2, 296 páginas mais capa, formato 17x23, miolo offset 90 gramas, capa cartão 250 gramas, orelha de 12 centímetros e iluminação brilho. E aqui as edições que estão compiladas, olha, o Nathan Ever 7, a edição 8 e a edição 9. Também um projeto bem montado aqui para apresentar para os leitores. Quem eventualmente estava com dúvida com relação à editora Futuro, né, com mais esse projeto no Catarse, acredito aí que a galera pode começar a confiar na editora. Vamos agora com Jerusalém. É o livro do Alan Moore, não é um quadrinho, galera, é uma obra bem parruda, que a editora Veneta optou, né, por fazer um financiamento via Catarse. Então a meta flexível é de 100 mil reais, 273% financiados, restam 43 dias, o livro mais esperado da década. Na verdade, até a editora Veneta havia tempo que estava programando para lançar o material e não saía e não saía, passaram-se, acho que até um ou dois anos, e aí nós tivemos agora, né, esse projeto aí via Catarse. Alan Moore, na minha opinião, o maior escritor de todos os tempos de quadrinhos, e aqui nós vamos ter a sinopse, mais dados aí em relação a essa obra. Deixa eu ver se tem o número de páginas. A obra foi dividida em três volumes que somam 1.616 páginas. Capa bruxura, miolo em papel, poling off-white, são acompanhados de um box, aqui tem o 16.1 por 23.7. Realmente o negócio é brutal. Aqui as recompensas também, olha só isso. Bem legal. Vamos ver qual é o valor mínimo de financiamento, 245 reais, galera. Então você vai ter o Box Jerusalém, o pôster, marca a página, 30% de desconto exclusivo. Aí aqui você vai ter as outras recompensas. Vamos agora com Café Delgado e Outros Etarismos, do Jason Roerle. Material que tem a meta flexível de 2 mil reais, 119% financiado, restam 34 dias. Às vezes passo café para acordar, outras acordo para passar café. O Jason já participou de uma live no Central HQs com a publicação Jardim das Ideias, que iria sair pela editora Universo Fantástico, mas acabou sendo cancelado. Mas agora ele está vindo aí com força, com várias edições. Então nós vamos ter aqui, essas publicações, o livro Café Delgado, formato A5, capa cartão, conta com 188 páginas, nas quais dividem-se 23 contos. Então aqui tem a história do projeto, sobre os envios, a equipe. Além do café, vocês terão a oportunidade também de adquirir o Vigilante do Centro Histórico, 76 páginas, capa cartão, formato 18 por 25, prefácio assinado pelo jornalista Lucas Reischert, do canal Aprofundando Ideias. Então aqui você tem uma amostra do quadrinho, aqui as páginas da edição, uma arte bem bacana. E também a publicação de sabores, que possui 68 páginas, com capa cartão, formato 18 por 25. Também tem a opção aqui de vocês lerem algumas páginas dessa edição. E aqui um pouquinho da arte. Na sequência nós temos de Jordi, o retorno do Chacal, publicação da tábula e editora, material que vai dar uma continuidade, inclusive em relação à publicação Chacal, que é uma espécie de resgate histórico, que foi feito pela Script, agora vai sair pela tábula, 176% financiado, restam 29 dias, meta flexível de R$ 2.500, eu já fiz a resenha da edição da Script, em relação à publicação Chacal, eu achei realmente bem interessante, caçador de recompensa, anti-herói, por vezes pior que os bandidos, você conseguirá torcer por ele, e é realmente isso galera, é um cara escrotasso, Chacal é a escrotícia em pessoa. Aqui nós temos duas novas histórias, ele volta pela editora Tábula, Dólares Sangrentos e Um Nome Azelar, aqui nós temos os brindes, vamos ver aqui detalhes em relação ao formato da publicação, a arte do Jordi, olha só, bastante páginas para mostrar o trabalho artístico, as edições onde saíram originalmente, na década de 80, e aqui sobre o autor, formato americano, 60 páginas, miolo em cocher 120 gramas, preto e branco, e aí capa cartonada. Vamos agora com colhões de aço da Alamo Edições, meta de tudo ou nada de R$ 13.500, 22% financiado, 56 dias restantes, com uma HQ selvagem, mas com chupetas e fraldas. Vamos ver aqui mais detalhes, de Felipe Reis e Pedro Pontes. É um épico selvagem sobre o olhar de uma criança que consome todo tipo de cultura pop, digere filmes e séries que não são para sua idade, de forma infantil, e espere isso sem qualquer filtro em brincadeiras e aventuras selvagens, envolvendo gladiadores, romances, muita violência e criaturas fantásticas. Aqui, um pin-up da publicação, Alamo Edições, aqui um pouquinho da arte interna, parece uma arte digital, a capa formato 24x34.4, quatro cores, 4x4, melhor dizendo, tinta escala em triplex, C2 SLD 250 gramas, meu Deus, miolo 64 páginas, 17x24, 4x4, 4 cores. Então, basicamente, esse daqui é o formato da publicação. Agora, nós vamos com o povo das trevas, da Red Dragon Publisher, material que vai trazer a meta flexível de R$ 29 mil, 6% financiados, e nós vamos ter aí, por Cron, Descubra uma sombria história de Conan por Robert Howard, adaptada para os quadrinhos. Então, nós vamos ter aqui do lado direito, as recompensas, essa belíssima arte aqui, olha só, bem legal mesmo, cartonada, tem a edição em capa dura, então, são duas edições aí que você pode optar, ambas em preto e branco, com tons de cinza, formato europeu, 21x30, mais, 100 páginas, mais, né, eventualmente, pode ter mais de 100 páginas, o mínimo é 100, papel offset 120 gramas. aqui nós vamos ter a história e o preview, olha só que arte maravilhosa, sensacional, quem que é o artista? Oh, muito, muito legal, de Jean de Play, olha isso, e Nicolas Gennet, que faz a arte, muito foda isso aqui, galera, muito foda mesmo, adorei a arte da publicação, os fãs aí do Conan ou do Robert Howard, com certeza vão curtir essa publicação. 2x20 do Will, meta flexível de 10 mil reais, 27% financiado, restam 33 dias, 2 caras, 20 anos, novas histórias e um novo gibi, então vou descer aqui para ver mais informações da publicação, vai contar com o Sunheart e o Will, vamos descer aqui, importante, as recompensas, ah, material que vai ser lançado lá na Comic Con, Experience de 2024, nós vamos ter aqui as histórias que vão estar compiladas, compiladas nessa publicação, formato 17x26, capa Flip Flap, 48 páginas de miolo colorido, e aqui os quadrinhos, essa daqui é do Sunheart, Ruínas, já resenhei vários trabalhos dele aqui no Central HQs, olha só, aqui os do Will, as metas estendidas, colaboradores, enfim, e finalizando esse vídeo, nós temos, Ouri Dead, Conto da Aranha, por Ouri Dead, meta flexível de 10 mil reais, ainda não foi financiado, ou melhor, teve um financiamento de 10 reais, 53 dias restantes, Mistério, Slasher, Gore e Crítica Social, Mistura de Homem-Aranha, com Kokushibu e Fragmented, nós temos aqui, as recompensas do lado direito, uma obra inspirada no clássico filme Halloween, da década de 80, de John Carpenter, eu sou fanzaço do Michael Myers, vamos ver aqui detalhes, tem uma imagem, mas só isso não é suficiente, para convencer o público a financiar o projeto, está muito mal apresentado, a gente não sabe quantas páginas vai ter, qual vai ser o tratamento gráfico da publicação, enfim, aí fica complicado, bom galera, basicamente é isso daí, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se forem fazer suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal, e apoiem aí os projetos, que estão em financiamento do Catarse, beleza? Um abraço para todos e fui!